Preciso te dizer Deus foi entregue a mim Hoje eu sou tão feliz Teu amor é que me deixa assim Hoje eu sou tão feliz Teu amor é que me deixa assim Onde você está Em teus braços é o meu lugar Onde você está Em teus braços é o meu lugar Preciso te dizer O que tu és pra mim Presente de Deus Foi entregue a mim Hoje eu sou tão feliz Teu amor é que me deixa assim Hoje eu sou tão feliz Teu amor é que me deixa assim Onde você está Em teus braços é o meu lugar Onde você está Em teus braços é o meu lugar Em teus braços é o meu lugar Obrigado.